A pão do amor é o que a gente procura E o curador desse mal de amor E a boa de ameaça E quando a noite O tempo é embora Os inéditos dos dias da vida noitura Se for ao dormir E a dama da ponte Estava dormindo Também foi embora Fechando-se as portas Sozinha de novo Tive que sair Sair de que está caindo Se descer o mar ao morro Muito maiormente E uma noite aqui na sua dança Realmente mais E não consigo me lembrar Se quer Qual é o clube daquela mulher Na boa da noite Na boa Dois na um É isso? Palmeira faz dois Acabou? É isso aí O que é o clube daquela mulher? É isso aí 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 Isso, tá ele ali, ó No meu escasso é lindo Na minha rua, no meu centro Nossa senhora, mas eu amo A saudade desse grande amor Dona Regina E seus olhos, os cantos E seus olhos, os morenos Se fez tão pequeno, eu vou Diante deus sonhador O louvor E agora um pouco me livrei De um simples bilhete que peguei E vamos agora dizer, somente nós Vamos surpreender os nossos lençóis Vamos confiar, pra bem que viesse Simplesmente, simplesmente Pôs uma situação Bem do coração Surpreendeu Você queimou e tem que confiar Você queimou e tem que confiar Você queimou e tem que confiar Música Por favor Ele, queimou e tem que confiar E eu E agora um pouco me livrei O simples e verde que peguei E vamos amantes e somente nós Vamos surpreender os nossos lençóis Para os seus filhos Vamos surpreender os nossos lençóis Simplesmente, simplesmente Simplesmente, simplesmente Com a situação É que o coração Se prendeu Você queimou e tem que confiar E eu E eu E eu E eu Você queimou e tem que confiar E eu E eu E eu E eu Você queimou e tem que confiar E eu E eu Oh Oh Você queimou e tem que confiar E eu E eu Oh Oh Você queimou e tem que confiar Só me macho, me prendas, vou demasiado No segundo andar, meu apartamento, meu sol é sofrido O vento fortinha na minha janela, meu rosto olhado Na prima saia, sombra o tapete, graça a rapazinha E eu fiz, na final de fim, depois a minha vida já não existia Veio desespero, saio com pulota, correndo pra rua Quase sempre tua, me abraço em você, e te dou a junta E me disse ao meu amigo, eu não te conheço, não me deixo embora E me lembro em algum lugar, eu preciso de você, não me deixo embora Quase sempre tua, no meio da rua, eu não sei o que Vou estar com força, traz o pé de amor, traz a paixão do amor E me lembro em algum lugar, você vai entender Vou saber o porquê, não me procurar Eu não soube, eu estou com força, já se afrontou, já se afrontou, já se afrontou por você E me lembro em algum lugar, você vai entender Você vai entender, vou saber o porquê, não me procurar Eu se afrontou, já 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 se afrontou Os meus pés Já por isso vim ver Já por isso viver Hoje estou sentindo No abismo do sul Os meus pés Canta logo a dela, canta logo a dela Vai logo que ela vai embora Ela vai embora e me estuda Você não pode, né não? É isso aí, dona Regina A gente precisa de mais... Faz a sua senhora Boa!